Muita fritura, bebidas gaseificadas, refrigerante, álcool, tudo isso aumenta a pressão dentro do estômago. O refluxo gastroesofágico é o retorno do conteúdo gástrico para o esôfago. Este líquido ácido, que deveria ficar no estômago, acaba subindo. E não é raro chegar até a garganta, causando os problemas de queimação no peito, tosse e rouquidão. Todo mundo tem um pouco durante o dia. O problema é que quando isso acontece em grande quantidade ou várias vezes por dia, isso passa a ser uma doença. Uma pesquisa feita pela Federação Brasileira de Gastroenterologia aponta que mais da metade da população sofre com o refluxo semanalmente. O levantamento foi feito com mais de 3 mil pessoas em todas as regiões do país. Segundo a pesquisa, quem mais sofre com o problema são mulheres obesas, sedentárias e fumantes, entre 36 e 47 anos. Além dos alimentos mais saudáveis, o tratamento passa por medicamentos que diminuem a acidez no esôfago e aliviam os sintomas. A Thalita sofre de um refluxo muito forte desde a infância, o que acabou desencadeando uma gastrite e uma esofagite. Ela já tentou vários tipos de tratamento, como dieta, restrições alimentares, uso de vários remédios, mas nada adiantou. O pior momento é na hora de dormir. Se ela bebe qualquer tipo de líquido, inclusive água, antes de deitar, ela se sente muito mal. Essa madrugada, por exemplo, eu acordei com tosse por conta do refluxo. Daí eu vou tomar remédio de madrugada. O caso dela é mais grave por causa de uma hérnia de hiato que corresponde ao avanço de parte do estômago em direção ao esôfago. Para corrigir o problema, ela terá que passar por uma cirurgia. O procedimento é indicado quando o refluxo se torna uma doença crônica e pode causar sérios problemas para a saúde. Essa intensidade da inflamação do esôfago pode causar a progressão por uma esofagite tão intensa que passa a ser uma doença mais grave, como o esôfago de Barretti, que a gente fala. Que essa sim é uma lesão que pode evoluir para um câncer de esôfago. Para a Thalita, além de evitar um problema mais grave, se livrar do refluxo significa ter de volta uma vida normal. Eu quero ter uma qualidade de vida melhor, né? Comer sem medo. Poder beber uma água. É, gente, nós temos que cuidar, né? Várias explicações aí, então, que o cirurgião do aparelho digestivo passou para a gente tomar esse cuidado aí sobre o refluxo. Antes que isso, pode evoluir, né? Para algo mais grave ainda. Então, se você perceber alguns sintomas desse, como você viu na matéria também, é importante ter cuidado. Bom, nós vamos continuar falando sobre o refluxo.